funções trigonométricas em um triângulo retângulo nós temos aqui o famoso triângulo retângulo que é o triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus o lado que está de frente para esse ângulo reto é a famosa hipotenusa do triângulo que é o maior lado do triângulo aqui nós temos um ângulo alfa e o lado que está oposto a esse ângulo alfa que é o ângulo intestinal é chamado de cateto oposto a ele já o outro lado é o cateto adjacente a esse ângulo então nós temos aqui hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente as funções de trigonométricas são o seno desse ângulo alfa que vai ser sempre igual à razão entre o cateto oposto e a hipotenusa o cosseno de alfa que vai ser sempre igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente desse ângulo alfa que é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente se você gostou, dá um joinha, compartilha e se inscreve no canal então o o o o o o